Então, Flávio Campos, vamos primeiramente relembrar como surgiu o convite da direção do esportivo para ti, para reassumir o time do esportivo, já que tu já tinha treinado a equipe. É sempre bom voltar a casa, né, Flávio Campos? O convite surgiu no momento em que a equipe não atravessava uma situação boa dentro do campeonato e por eu ter passado aqui e ter conseguido êxito no passado, eles tiveram a ideia de fazer novamente esse convite e no momento em que recebi o convite eu observei a tabela e vi que era uma situação muito complicada. Complicada pelo momento que a equipe atravessava, complicada pelos adversários que tinha pela frente e complicada depois eu vi dentro já do grupo em que a gente tinha uma situação muito degradante dentro do grupo. Fisicamente, tecnicamente, taticamente e a nível disciplinar. A coisa não era boa aqui dentro. E no primeiro jogo que fiz, que foi contra o São Luís, eu tive uma reunião com o presidente, que hoje eu posso dizer sobre ela, em que eu disse que o esportivo estava rebaixado. Para que isso fosse mudado, a gente precisava mudar, primeiro, alguns indivíduos dentro do grupo, precisava sair atleta e chegar atleta, e precisava mudar a cabeça de trabalho, o comprometimento dos que ficariam, para a gente ter uma chance pequena de mudar e manter o esportivo na primeira divisão. Felizmente, isso foi feito. Eu acabei tirando alguns atletas do grupo de trabalho, porque achei que tinham que sair, uns a nível disciplinar, outros a nível técnico. E depois eu procurei, dentro do que tinha no mercado, porque era muito pouco, trazer alguns atletas que pudessem ser enxertados nesse grupo e que a gente pudesse reverter. Felizmente, no final de tudo, acabou acontecendo e a gente conseguiu manter a equipe na primeira. Você é aquele jogador, aquele técnico que busca montar a equipe desde o início. Para ti foi um pouco complicado esse início aqui no clube? É muito mais fácil você trabalhar montando a equipe, com pré-temporada, dois meses antes do trabalho, tudo bem feito, com calma e de maneira organizada. Não tenha dúvida de que dessa forma é muito mais fácil. Só que o treinador tem que estar preparado para situações como essa, em que você é chamado para mudar um quadro que não está bom. Nesse momento aconteceu dessa forma. E a gente encarou, trabalhou, foi muito trabalho, muito mesmo. Eu costumo dizer que a gente trabalhou 45 dias de seis meses, porque parece que eu estou dentro do Esportivo há seis meses. Tamanha foi a angústia, o trabalho e a ansiedade que vinha jogo a jogo, treino a treino. Mas, felizmente, tudo correu bem no fim. Flávio, na época que houve o contato com a direção do Esportivo, havia boatos muito grandes em Caxias do Sul também, para treinar o Juventude. Realmente houve esses contatos? Houveram os dois e mais dois contatos naquele mesmo momento. Com o Juventude não se concretizou. E houveram mais dois, que eu não vou revelar as equipes, que também me procuraram, com relação a equipes que não estavam bem na competição naquele momento também, tanto quanto o Esportivo, para que eu assumisse junto com a comissão e pudesse reverter. E, no pesar, eu acabei optando pelo Esportivo, nem era para dificuldade, a dificuldade maior era aqui. Mas, por ser uma equipe que eu conhecia, de uma certa forma, alguns atletas, por me dar autonomia para fazer o que eu quisesse fazer naquele momento, pelas coisas se encaixarem, por ser um local que eu gosto também, que é aqui a Serra, para as coisas se encaixarem de uma maneira melhor para nós. Dessa forma foi decidido.